Muito boa tarde a todos, penso que estou a ser bem recebido, caso não esteja, peço o favor de colocarem aqui nos chats os vossos comentários. Muito boa tarde a todos, meu nome é Jorge Máximo, sou vogal da TI Portugal já há alguns aninhos e hoje coube-me aqui a missão de um dia especial para a TI, no seu 14º aniversário, de fazer aqui uma moderação de um pequeno abinar em linha com o que nós temos vindo a fazer mensalmente, onde vimos discutindo alguns temas da agência do dia, os temas do mês e vamos ter mais um abinar de cerca de uma hora, onde vamos discutir neste dia particularmente, importante para a TI, a sua 14ª aniversária, como poderia dizer, e aí nesse aspecto que iria começar, vamos discutir o tema do Observatório, de uma iniciativa que nós estamos a desenvolver, o Observatório de Medidas Anticorrupção. Como sabem, está em um curso, uma agenda política para a criação de novas medidas de combate à corrupção, uma procurativa da ANAC 2021-2024, que o novo governo pretende prolongar até mais alguns anos, e é neste quadro que está um pacote legislativo previsto para a Assembleia da República, e é neste quadro também no âmbito de um seminário destes recente, em que surgiu a ideia de a TI lançar um Observatório, uma iniciativa que até foi proposta pelo nosso Presidente da Assembleia Geral, que hoje era um dos convidados o Dr. Ex-Altarca também, e ex-deputado José Mendes Gota, que por motivos de última hora foi, não pôde estar presente e vai ser muito bem substituído por uma excelente e toda a conhecida todos também, especialista nesta matéria, e que eu pessoalmente não tenho a honra de conhecer pessoalmente, mas vamos estar aqui, só ouvindo-te regular, na Rádio Observadora Notícia, que é a Dra. Susana Peralda, e o Luís Sousa. O Luís Sousa, que é um fundador... Então, eu tenho tanto direito como o Luís a não ser doutora. Ah, é? Ok, exatamente. Temos as mesmas prorrogativas... Não, o Luís é a professora. Não, não, não. Não, não, não. E, portanto, o Luís Sousa, que é um conhecido também... A Luís e a Susana. A Susana e o Luís. Também o Presidente do nosso Conselho Fiscal e um dos fundadores, e um dos pais desta criança que hoje faz 14 anos. Antes de só passar a bola e de passar a nota aqui da combinação do 14º ano, dar uma nota em nome da TI, Portugal, uma palavra de peso e de pesar por toda a tragédia que está a acontecer no nosso país, destes fogos e da tragédia que está a acontecer, que já morreram pessoas e, portanto, em nome da TI também acompanhar este lamento nacional para este drama que nós estamos todos a passar no nosso país. Voltando aqui ao 14º aniversário, e só aqui, não este o tema do webinar, mas não podia deixar de pedir ao Luís que, como fundador da Transprensa Internacional de Portugal, se recordar um pouco o que é que levou, há 14 anos, a audácia de o Luís, mais um conjunto de bons feitores deste país para lançar esta associação, e até que ponto acha que 14 anos depois o seu sonho foi cumprido, ou onde é que falhou e onde é que gostaria que tivéssemos chegado 14 anos depois? Jorge, isso é muita coisa para, telegraficamente, de um minuto a dois, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, obrigado por estarem aqui connosco, é sempre ótimo a gente celebrar estes aniversários institucionais e trazer à memória, enfim, alguns dos momentos chave da organização, o ato de fundação seguramente o mais, acho que o mais importante. Já chegamos tarde, eu digo sempre isso, já, portanto, o capítulo português da TI foi dos mais tardios a nível europeu, é uma pena que digo isto porque houve algumas tentativas anteriores que não resultaram, mas depois finalmente um grupo de profissionais que estavam mesmo interessados em que houvesse uma representação portuguesa da Transparency International e que se mobilizaram, primeiro como um grupo de reflexão sobre a ética e justiça em Portugal, no ISCTE, e fizemos várias sessões, debate, convidamos vários atores que tinham responsabilidades em matéria de prevenção e de combate à corrupção, e depois pouco a pouco, enfim, o meu papel não foi tanto de fundador, mas de facilitador, de fazer a ponta entre este grupo de profissionais e de cidadãos que se mobilizaram por esta causa e a Transparency International, com a qual eu já tinha algumas relações de trabalho e, portanto, foi assim que tudo começou. Nós fomos angariando algum reconhecimento dentro da própria organização e fora dela, no relacionamento com as entidades nacionais, porque fomos fazendo um trabalho rigoroso e, sobretudo, um trabalho de produção de conhecimento, ou seja, partimos do princípio que tanto a prevenção e combate à corrupção, mesmo por uma organização da sociedade civil, tinha que estar assente no conhecimento, na produção de conhecimento sobre o fenómeno. E foi isso que procuramos fazer da melhor forma, tanto com projetos sobre medidas de controlo, medidas muito específicas. Alguns desses projetos foram até, eu diria, pioneiros. Recordo-me o projeto sobre status of limitation, portanto, regras de prescrição. Ninguém falava sobre isso, quer dizer, falavam algumas pessoas de direito, no contexto nacional, mas não de forma comparada. O primeiro projeto também sobre proteção de denunciantes. Ainda não tínhamos, tínhamos apenas um mero artigo, o artigo 4º na lei, acho que, na lei de 2000 e... Agora nem me recordo. 2009, se calhar a Teresa vai me ajudar nisso, porque eu não me recordo, mas era uma coisa muito insignificante, muito incipiente. E, portanto, houve todo um trabalho, um levantamento do que é que havia em termos, efetivamente, de garantias de proteção para as pessoas que queriam colaborar com a justiça. Fizemos o primeiro, e essa é que acho que foi o marco, em 2012, a primeira e única avaliação do Sistema Nacional de Integridade, porque, a bem dizer, esta Estratégia Nacional combate à Corrupção, uma palavra de Estratégia Nacional, acho que aparece aí pela primeira vez nesse relatório, como, enfim, uma das recomendações da avaliação do Sistema Nacional de Integridade. E, portanto, eu estava a dizer que essa estratégia é adotada, mas sem essa avaliação prévia, também já falamos sobre isso, enfim. Mas o mais importante é isto, é, quer dizer, era um grupo coeso, era uma casa pequena, era uma casa com muito pouco recursos. A nossa lógica foi sempre maximizar tudo aquilo que tínhamos. Nós ganhámos um projeto e, como dizem as nossas autarcas, com um cêntimo fazíamos mundos e fundos. Depois, o outro lado da medalha, dos autarcas, a gente não repetia. Mas, para dizer que, de facto, tentámos maximizar os recursos que tínhamos e, portanto, olhar sempre mais além dos produtos, dos objetivos que tínhamos que cumprir, obviamente, que estavam associados ao projeto e ao financiamento em questão. Uma colaboração enorme entre as pessoas que vinham trabalhar connosco. Muitos deles hoje estão em posições relevantes na nossa sociedade, desde entidades reguladoras para a comunicação social, outros estão no Parlamento Europeu, outros estão, não vou tentar lembrar, no setor privado também, e outros estão na Academia, no caso da Susana, a Susana também começou, a Susana que chegou, inclusive, a ser também presidente da TI. Ou outra. Susana Peralda. Não, Coroado. Coroado, Coroado. Susana Coroado. A minha querida alónima, sim. E outros que até foram para o setor da cultura, um dos nossos colaboradores, há tempos tive o prazer de o reencontrar ali no museu, no museu, sim, agora deu-me uma branca, aqui no campo. Bordal Pinheiro. Bordal Pinheiro, exatamente. E, portanto, é uma casa que acho que formou gente e as pessoas por aí passaram, de um modo geral, se tiveram uma experiência positiva, como digo, não obstante todas as dificuldades financeiras, todos esses estresses, acho que nós conseguimos crescer, a equipa está de parabéns, e acho que se deve manter essa tradição, essa preocupação em, de facto, conhecermos um fenómeno que é muito complexo, que é muito complexo, que tem muitas vertentes, muitas dimensões. E é cada vez mais complexo, não é? Não. Muito bem, Luís. Antes de mais, em meu nome pessoal, como simples cidadão, agradecer-te a ti e a todos os fundadores pela inauguração, pela instituição desta associação, e que naturalmente todos os reconhecemos têm trazido um papel de associativo bastante relevante na advocacia, esta estratégia nacional, este movimento para a estratégia nacional que teve a origem na petição foi o momento em que eu me senti mobilizado a aderir, porque achava que, de facto, isto era necessário, e até hoje ainda aqui estou com muito gosto. Dar nota também, e sem desprestigiar aqui, já passaríamos a palavra à Susana, mas queria também te pedir um favor, se pudesses, eu ontem sei que foi apresentado um estudo elaborado por Coronado Perti, de grande impacto, aliás, teria tido mais impacto se infelizmente que não tivéssemos este cenário de fogos em todo o país, que não diminuiu a qualidade do estudo, mas diminuiu alguma profundidade da comunicação sobre o impacto de um estudo que desenvolveste em colaboração, também penso que a Susana Coroado que esteve envolvida no projeto, para a Fundação Soares dos Santos, em que fizeste um estudo, quase um barómetro recente, com uma amostra bastante diversificada, sobre a corrupção em Portugal e a avaliação que fazem os portugueses desse fenómeno. Queres resumir alguma das principais conclusões, até que possam ser um bom indicador para este debate? Houve alguma surpresa, ou houve algum indicador, faça aquilo que é normal dos índices de perceção que a gente tem, e os barómetros europeus, do Parlamento Europeu, qual é a grande mensagem que poderias transmitir aqui em resumo? Olha Jorge, muito sucintamente sim, este foi um projeto, faz parte portanto dos barómetros da Fundação Francisco Manuel dos Santos, pediram-nos a minha a Susana para fazer este sobre corrupção, nós tínhamos há dois ou três anos atrás tínhamos feito outro estudo para a Fundação sobre a ética na política, e também tem um relatório, e que eu recomendo também que consultem, porque tem um inquérito que foi, algumas perguntas foram feitas tanto aos cidadãos como a políticos, e nós contrastamos essas percepções sobre o que é corrupção política, sobre os danos reputacionais, sobre práticas de reporte, etc., e portanto quem tiver interessado, o relatório entretanto, ele sabe a escrita em inglês, mas entretanto já foi traduzido para português, eu sei que está disponível, tem um resumo também em português, e portanto são bem-vindos em consultar. Este em concreto sim foi um inquérito à amostra representativa da população portuguesa, foi aplicada apenas no continente, a ficha técnica está publicada, portanto não vou entrar em detalhe, perguntavas-me se havia algo de surpresa ou não, o que nós acho que confirmamos muito daquilo que fomos vendo nos últimos estudos e que fomos acompanhando nos Eurobarómetros especiais sobre corrupção, tanto a cidadãos como a empresários. Há de facto um entendimento mais restritivo da corrupção, nós temos um conjunto de perguntas que procuram medir a definição social de corrupção, sobretudo assente em duas lógicas, duas teorias de ética, uma mais centrada nas violações da lei e de regras, associadas ao exercício de funções, portanto uma dimensão mais deontológica, mais focada no processo, e outra que assenta mais numa lógica da ética utilitarista ou consequencialista, que tem a ver com os julgamentos que as pessoas fazem de determinadas ações no exercício de funções em função dos resultados dessas ações. Isto quer dizer que as pessoas até podem entender que houve uma violação da lei, mas se essa ação resultar para benefício da comunidade ser desculpabilizada, normalizada ou relativizada. O que nós aferimos, e já os dados de 2022 também tinham-nos mostrado isso, é que a porcentagem portugueses que acabavam por aceitar determinado tipo de ocorrências em que de facto haviam externalidades positivas para a sociedade ou eram feitos por uma causa justa, essa desculpabilização diminuiu, e portanto nós temos, parece-nos um entendimento mais restritivo, não só as pessoas entendem que para ser corrupção tem que ser uma violação legal, ao nível deontológico e depois ao nível consequencialista entendem que o facto de haver externalidades positivas para a comunidade não é desculpa para não tanto condenar uma determinada ação como sendo corrupta. Isto era um problema. Depois nós traçamos uns perfis dos inquiridos com o cruzamento destas duas dimensões e o que resulta desses perfis são, há dois tipos que são dominantes, o que nós apelizamos dos intransigentes e os falsos moralistas e o facto destes dois aparecerem no topo da liga é um bocadinho preocupante porque pode haver aqui alguma inconsistência na forma como os portugueses lidam com, entendem o fenómeno e definem o fenómeno. Este grupo dos intransigentes basicamente o que diz adere muito à norma jurídica, só é corrupção, se a lei disser expressamente que é corrupção e nós sabemos, pois há toda uma série de formas que não sendo crime, não implicando uma violação da lei não deixam de ser eticamente censuráveis e os próprios inquiridos assim o afirmam quando julgam cenários de corrupção institucional, de portas giratórias ou de manipulação de processos legislativos. políticos, mas há esta colagem muito forte à norma, à lei ou o que diz a lei. Isso também serve que foi desculpa para os atores políticos muitas vezes, não é? Aquela lógica do eu não violei a lei, portanto, se não violei a lei está tudo bem, quando na realidade não está. Logo a seguir temos, precisamente, o grupo dos falso-moralistas, que são, no fundo, as pessoas que entendem que, sim, sim, a corrupção tem que ser crime para ser corrupção, mas se essa violação da lei for feita por uma causa justa com efeitos positivos para a comunidade é desculpabilizável e, portanto, aí deixa-nos um bocadinho, parece-nos que este entendimento mais restritivo ainda tem os pés ocos, tem pés de barro, não é assim tão sólido quanto isso, enfim, mas os três perfis mais, que aparecem mais evidenciados, ainda assim tem como terceiro perfil os virtuosos, que são as pessoas que têm um entendimento mais alargado da corrupção na dimensão processual, ou seja, não é apenas a violação da lei, mas é também um conjunto de outros comportamentos eticamente censuráveis no exercício de funções e, depois, consideram que, obviamente, o facto de haver externalidades positivas não é um elemento de desculpabilização ou de normalização. Pronto. Isto, é assim, nós tivemos toda uma série de perguntas que formulamos de raiz, com base, enfim, também é fundamentada em estudos, mas que ainda são muito experimentais. Por exemplo, as perguntas que fizemos sobre se o poder político é uma estrutura de incentivos para a corrupção, ou seja, se a forma como o poder político está organizado, se cria estruturas de oportunidade para a corrupção, se atraem indivíduos que vêm com as piores intenções e se altera o quadro de valores dos indivíduos que vêm com boas intenções, mas têm que conviver com indivíduos com más intenções. Se quer mentir isto. E isso também colocamos essa pergunta. A percepção das pessoas é, de facto, negativa. Não, extremamente, enfim, 6.7, 6.2, enfim, é bastante negativa. É bastante negativa relativamente a isso. Portanto, consideram que a política só atrai pessoas que procuram obter benefícios particulares às custas do bem comum, 6.7, uma escala 0 a 10, e até as pessoas honestas se deixam corromper quando ocupam um cargo de poder de 6.2, um pouco menor, enfim. Consideram que ainda há ali uma margem de resistência nessa convivência, nessa socialização com regras que puxam os novos atores a terem que adotar comportamentos de grupo que são eticamente censuráveis. Enfim, outra pergunta também nova, ainda nesta bateria de perguntas sobre a relação entre a corrupção enquanto fenómeno de poder e a sua ligação à democracia, é que ainda persiste, em alguns segmentos da população, esta ideia de que a corrupção veio com a democracia e que no Estado Novo o Salazar era impolute e esse tipo de coisa. Quer dizer, eu acho que já ficou claro em vários estudos, mas aqui também, quando perguntamos quais os tipos de regime que são mais vulneráveis, quais formas de governo que são mais vulneráveis à corrupção, ainda assim com todos os despeitos, a democracia não é o pior dos regimes. Continua a ser um regime de matriz autocrática ou autoritária que nós identificamos como tendo um líder forte, que não tenha de se preocupar nem com o Parlamento nem com eleições. E este sim é para a maioria dos inquiridos o mais vulnerável, ainda que depois as diferenças são muito marginais, um tipo de regime ou outro. Portanto, nós perguntamos três formas de organização, regimes autocráticos, democráticos e tecnocráticos. E, novamente, também aqui constatamos uma benevolência em relação à tecnocracia, que já tínhamos verificado noutros estudos sobre comportamento eleitoral e, portanto, aqui, também sem surpresa, voltamos a corroborar uma tendência que já se verificou noutros estudos. Depois temos perguntas também sobre a eficácia no combate à corrupção. Continua, enfim, o padrão que já verificávamos no Eurobarómetro de uma percepção muito negativa, uma corresponsabilização dos cidadãos nessa ineficácia. sobre a justiça, uma percepção um bocadinho diferente, se calhar, dos operacionais de justiça. É normal, é normal, mas é preciso ver que, quando nós fazemos um inquérito à população, porque isto também às vezes é outro erro que se comete, é acharmos que só respondem pessoas que não sabem nada de justiça. Não é verdade, é uma amostra representativa e podemos apanhar um pouco de tudo. nós podemos estar a entrevistar advogados, até se calhar procuradores, etc., neste lote de 1.101 pessoas que foram inquiridas. Portanto, a partir desse pressuposto, que são pessoas que não sabem nada do assunto, não é verdade, têm diferentes níveis de literacia, seguramente, e, portanto, vão expressar as suas opiniões de forma diferente. Sobre a justiça, há uma percepção um bocadinho diferente sobre a ineficácia da justiça no combate à corrupção daquela dos atores da justiça, no sentido que não põem tanto a tónica na falta de meios, que é uma desculpa muito corporativa que ouvimos constantemente na abertura do ano judicial, eu admito que sim, que que haja, preocupa um pouco quando vou por esse país fora e vejo tribunais fresquinhos, edifícios fresquinhos praticamente fechados, ou que lhe deram uma segunda utilização para dizer que não estavam fechados. Pelo interior vemos, infelizmente, algumas situações dessas, ou até antigas casas de magistrados que estão a ruir em pleno centro da vila ou da cidade, porque nem o Estado não consegue dialogar com os municípios para ficarem com esse património e fazerem dele com a entenda. Enfim, o discurso do recurso é sempre um discurso um bocadinho corporativo. Os cidadãos não entendem que há falta de meios, entendem sim que há esta complexidade que não percebem dos megaprocessos, não é? Megaprocessos que se arrastam ao longo do tempo e também a perceção de que há, se calhar, demasiadas possibilidades de recurso, que significa que pessoas que tenham, se calhar, maiores recursos financeiros também possam estar a atrasar a conclusão de um processo na secretaria, não é? E já não pecando, enfim, digamos, a substância propriamente dos processos, mas há alguns aspectos de forma que estão no seu direito de contestar, obviamente, mas os cidadãos colocam também essa tónica nas, se calhar, excessivas possibilidades de recurso. Só uma nota final, porque isso foi falado várias vezes, a questão das áreas mais vulneráveis à corrupção. Então, é uma pergunta que não é fantástica, mas nós não temos outra forma, quer dizer, quando temos organizações que foram criadas para fazer o levantamento de áreas de risco a nível setorial e não fazem o seu trabalho, e depois os jornalistas e os decisores vêm perguntar aos académicos, então, mas na sua opinião o que é que pode ser? Eu acho que a única coisa que podemos fazer é mesmo perguntar, não é? E por isso, nós, esta pergunta inclui desde setores, há instituições, há atores, portanto, não é uma pergunta fácil. Em todo caso, as entidades que aparecem no topo, como sendo aquelas pedidas pelos inquiridos como mais vulneráveis à corrupção, são os clubes de futebol e os partidos políticos. É curioso. Partidos políticos, nós sabemos, quer dizer, sistematicamente, a nível europeu, os níveis de confiança são baixos, são particularmente baixos no caso de Portugal, e sistematicamente baixos. E, portanto, há aqui um problema reputacional, que os próprios também têm que resolver, que não se podem demitir de resolver, portanto, não basta continuarem a passar novos pacotes legislativos e agendas e estratégias e exteriorizar tudo sem tratar de limpar a casa e de cuidar da casa. E eu, para isto parece, sei que é difícil, ficam demasiado ofendidos quando eu digo isto publicamente, mas toda e qualquer organização é vulnerável a riscos e toda e qualquer organização tem o dever de definir padrões de ética para os seus membros, de monitorizar, acompanhar esse processo de adesão a esses valores e de observância desses valores, e tem que atuar, tem que sancionar quando for preciso. E tem que disciplinar quando for preciso. Eu como sou de um clube de futebol, que já passou por isso, e conseguiu disciplinar quando foi preciso, mas aí também uma nota para a comunicação social. A comunicação social geralmente foca-se muito mais na violação e anda ali, alimenta e dá a notícia de cima para baixo e repete e repete e volta, mas depois quando as instituições atuam a comunicação social parece que desaparece, aquilo já não é notícia. E é pena porque as instituições também precisam, depois desse apoio, dizer ok, fizeste um bom trabalho, respondeste, tiveste um problema, soubeste gerir, soubeste responder, boa. E dar essa cobertura. Pronto, e acho que grosso modo, acho que cobri mais ou menos tudo aquilo que tínhamos feito aqui no Bronto, e dizer também, peço imensa desculpa, mas eu vou ter que me ausentar, Susana, peço desculpa. Porque eu gostava de te ouvir, mas eu tinha dito ao Jorge, aceitei isto assim na última hora, e tinha um compromisso, acho que há um quarto quase oito, que já não vou chegar, mas já mando uma mensagem a dizer que estou a caminho. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. O que eu vou dizer, tu já sabes. Estou a falar sério, estou a falar sério. Muito obrigado, Luís, foi brilhante, e acho que, de facto, este estudo mostra que há aqui uma certa desconfiança, um certo desânimo de descrença dos portugueses relativamente ao nosso modelo de funcionamento do Estado e da nossa regime democrático. Obviamente que os partidos políticos, o clube de futebol, obviamente, têm um impacto maior, porque são muito mais mediatizados, o clube de futebol, quando se fala em transferência de milhões, etc., os políticos têm o poder nas mãos, mas de facto, cronicamente, isto parece quase patológico. Susana, como comentadora habitual e que avalia normalmente a nossa democracia, o nosso sistema de funcionamento, a nossa... Não só... Isto é esta percepção que avalia, e antes de chegarmos às medidas que estão a tentar resolver isto, nós temos tido muitas medidas políticas. Nós, em Portugal, somos um país que legisla de forma avulsa e muitas vezes é pouco consequente com essa legislação. Há aqui um problema crónico do Estado, do funcionamento da nossa administração pública, do nosso Estado, que gera quase uma descrença crónica que as coisas não vão funcionar e que também é motivadora de uma falta de crença sobre a eficácia das medidas. Há, de facto, alguma resistência dos partidos políticos a mudarem o status quo? Porquê é que a gente não sai destes indicadores de 7% e 80% de pessoas, 60% de pessoas que acham que não há hipótese de mudança? Bem, obrigada, Jorge. Eu queria só também... Estão-me a ouvir, não é? Começar... Sim, sim. Não, agradecer imenso o convite e dizer que para mim é uma honra enorme estar aqui a participar neste evento de aniversário da Transparência... Da Secção Portuguesa de Transparência Internacional. E também, obviamente, enfim, dizer que estão aqui várias pessoas que levaram isto ao colo, não só o Luís, está ali o Nuno, está aqui o João Paulo Batalho também. E obrigada a todos pelo vosso tempo, não é? E também a ti, claro, Jorge. Porque... E às outras pessoas. Enfim, eu acho que, de facto, é muito importante nós percebermos que há várias maneiras de contribuirmos para um país melhor e uma delas é com o nosso tempo, não é? Os nossos recursos mentais aplicados a uma causa, isso é a causa super importante, que no fundo é... está amontando muitos outros problemas da nossa democracia e do nosso país e da nossa economia, é de facto esta causa da transparência e da corrupção e queria-vos agradecer por isso. Bom, para responder à pergunta eu não sei se eu soubesse... se eu soubesse a solução provavelmente... enfim, se estávéssemos a causa do problema, em princípio conseguíamos encontrar a solução. Mas eu acho que há uma combinação de tudo, não é? Portanto, eu acho que há, obviamente, muito cinismo da classe política e isso basta ver quando nós pensamos nos vários anúncios relacionados com política do combate ou de prevenção da corrupção, a maneira como há uma verdadeira economia do anúncio, é assim que eu lhe chamo, ou seja, fazem-se grandes anúncios pomposos, como por exemplo quando se anunciou a Estratégia Nacional contra a Corrupção, ou o Mecanismo Nacional Anticorrupção, pois são assim grandes momentos, não é, mediáticos, nos quais o governo procura condicionar de alguma forma a agenda mediática, no fundo evitando as perguntas difíceis, que é então e calendários, então e recursos financeiros e técnicos para se conseguir levar a cabo esses objetivos que são muitas vezes enunciados sem... lá está-se, no ar, e aí eu acho que a Estratégia Nacional Anticorrupção foi um momento marcante, porque de facto estávamos na fase do PRR, tínhamos um governo de maioria absoluta, ou caminho de lá não, foi o que foi anunciado antes do governo de maioria absoluta, mas era tudo aquilo, mas pronto, era a Estratégia Nacional, agora já a temos, não é, está aqui, temos finalmente uma estratégia e depois aquilo não tinha, não tinha substância verdadeiramente, não é, portanto não tinha calendário, os objetivos eram todos com adjetivos qualitativos, vamos melhorar, vamos concretizar, mas quer dizer, nada daquilo é muito difícil, no fundo é colocar em cima da mesa objetivos que depois é muito fácil dizer que foram cumpridos uma vez que eles não são quantificados, não há calendário, etc. Portanto isso tudo é... e depois eu acho que para continuar, enfim, na alguma, não sei se má fé é uma palavra demasiado forte, mas na alguma sonsice da nossa classe política tivemos momentos extraordinários, como por exemplo o do último relatório da Greco, não é, quer dizer que toda a gente sabe que a Greco só quer pôr cá fora o relatório depois do governo nacional dar o seu acordo e portanto, por razões, lá está que nós não conhecemos, o governo esperou quase um ano para meter cá fora o relatório e depois vem dizer que ele estava desatualizado e mais uma vez ele estava desatualizado porque tinha havido uma série de anúncios pomposos, mas quer dizer que quando nós depois vamos ver os factos, não, coisas palpáveis, concretas, pronto, não havia nada e isso tudo denota uma grande necessidade no fundo de marcar a agenda mediática, a dizer nós estamos a fazer coisas, estamos a fazer coisas, pronto, e isso eu acho que é dramático, mas depois eu também não sou quer dizer, eu acho que nem tudo isto, há uma visão névola disto, que eu acho que também faz parte do problema, que é de facto nós temos uma administração pública cronicamente subdotada de pessoas, de meios tecnológicos e nós andamos permanentemente a fazer omeletes sem ovos, não é, portanto a tentar implementar estratégias ambiciosas sem afetar os recursos dessas mesmas estratégias e sem ser honesto para com a população dizer, olha, para nós afetarmos mais recursos à estratégia nacional contra a corrupção, vamos ter ou que os retirar, não sei, sei lá, do sistema de saúde, ou de qualquer, ou talvez tenham uma sugestão melhor, por exemplo, não organizem o Mundial de Futebol, ou então vamos ter que cobrar mais impostos para termos aqui dinheiro para fazer isto, bom, pois há toda outra data saber se nós devíamos ou não devíamos organizar melhor os recursos do Estado, não sei o que, criar ganhos de eficiência e tal, mas a verdade é que isso é tudo muito difícil de fazer no curto prazo e de todo o modo a verdade é que quem já trabalhou, como eu já trabalhei com gabinetes ministeriais e com gabinetes de estudos dentro dos próprios ministérios, percebe que de facto a quantidade de recursos técnicos e humanos capacitados para fazer um trabalho, digamos, tecnicamente mais exigente é de facto muito limitado, portanto, mesmo essa história dos ganhos de eficiência eu não sei muito bem como é que isso se faz com uma administração pública de pau-perada em termos de capital humano sofisticado e nós vemos todos, por exemplo, aliás, uma coisa fundamental provavelmente para esta questão do combate à corrupção e da prevenção, mas não é a única, mas era nós termos bons cientistas de dados, nós sabemos que nós temos, por exemplo, o sistema de reporte e os trabalhos do think tank da procuradora Ana Carla Almeida e das pessoas que com ela trabalham mais uma vez dando o seu tempo de maneira gratuita, tem sido importante para isso, portanto, nós temos um sistema de reporte da fraude com fundos europeus que é verdadeiramente arcaico, não há cruzamento de dados, portanto, enfim, não tenho agora aqui tempo para ler o detalhe, isso provavelmente necessita de quê? De pessoas com competências especializadas em termos de tratamento de dados e em termos de sistemas de informação, nós o que vemos é que o governo anuncia, anuncia, digamos, concursos para admissão desse tipo de perfis na administração pública e eles ficam vazios porque o Estado não paga que chegue, quer dizer, o setor privado, neste momento, o que está disposto a pagar uma pessoa com uma competência em tratamento de dados e ciência de dados, com doutoramentos em estatística ou ciência de doutoramentos, enfim, pessoas com competências avançadas nesse tipo de especialidades, o setor privado paga montantes que o público, de facto, não consegue fazer concorrência e, portanto, ou nós somos honestos connosco próprios, não é de dizer nós só vamos combater verdadeiramente a corrupção, se colocarmos os recursos ao serviço deste design, não é, então não vamos conseguir nada. Mas isso eu acho que é também um problema, embora depois eu também acho que é um problema, isso eu acho que a intervenção do Luís foi claríssima e eloquente, como aliás é hábito nas intervenções do Luís, mas que é uma falta de cultura cívica, não é? No fundo é aquilo que ele estava a dizer que é o roubo é mas faz, não é? Ou seja, há uma complacência como se houvesse corrupção boa e corrupção má, não é? E isso é um problema, pronto, enfim, sem essa cultura cívica, de facto, sem uma exigência da parte dos cidadãos e dos eleitores, isto não vai lá. E se nós temos exemplos recentes, basta ver, por exemplo, o que aconteceu no Governo Regional da Madeira, não é? Que cai devido a uma, enfim, a alegados problemas de corrupção, mas digamos, nos quais os factos que vêm, eu não quero saber se é ilegal ou não que o responsável governativo tenha relógios de não sei quantos milhares de euros guardados num cofre do Governo Regional. Eu não quero saber se é ilegal ou não haver uma concessão de uma zona franca, isto é, de uma zona de baixos impostos, a um grupo privado que depois também tem ali umas negociatas com um hotel de propriedade do Governo Regional. Mas isso também é exatamente o que eu estava a dizer. Isso para mim não quer saber se é, não, a quinta, como é que se chama? Há lá uma quinta, que era do Miguel Albuquerque e depois foi vendida ao Grupo Estano, enfim. Não interessa se é ilegal ou não, pode ser a coisa mais legal do mundo. Eu não quero votar, eu não sou eleitor da Madeira, como é isso aí? Eu não votaria numa pessoa que fizesse esse tipo de coisas. E, portanto, também esta confusão entre, não, se ainda não foi provada a ilegalidade, então, no fundo, há uma presenção de inocência, do ponto de vista, digamos, criminal, como é óbvio. Agora, há uma legitimidade política que também não existe e que devia levar a uma penalização por parte do eleitorado. Ora, como é sabido, Miguel Albuquerque foi de novo candidato a presidente do PSD Madeira, ganhou, foi eleições, ganhou as eleições e conseguiu formar governo com apoio, inclusive, de partidos que têm alegado a mim de uma agenda anticorrupção muito, enfim, ambiciosa. Portanto, isto é, de facto, há aqui um caldo cultural que é muito difícil de resolver, e já, só para terminar, e no qual, obviamente, me parece que a transparência tem um papel fundamental. E se vocês fizerem o tal observatório que motivou também este nosso encontro, o observatório das promessas, eu acho, mas eu já era esta, nós não precisamos de um observatório de promessas, nós precisamos de um observatório de legislação, ou seja, legislaram a porcaria da entidade da transparência, legislaram a porcaria de um mecanismo nacional de introdução. Ao fim de quanto tempo é que temos o primeiro relatório? Ao fim de quanto tempo é que esta gente está instalada, não é? E tem presidente e não sei o quê, e eu acho que já, antes de irmos ao observatório das promessas, observem, por favor, o que já está legislado e não se concretiza. E desculpem que tenho aqui uma jovem a tentar com o Pedro. Muito, muito clara a intervenção. Há aqui duas notas, três notas, e vamos falar sobre este observatório, que também é isto que nos traz aqui hoje. Há aqui uma questão de, segundo eu percebi, de gestão de referência de recursos do Estado. Eu tenho algumas dificuldades, sempre tive a perceber esse discurso de que o combate à corrupção irá retirar recursos à educação ou à saúde, porque isso entra numa demagogia simples. Eu tenho aqui, aliás, a questão da gestão de recursos e o tema da estratégia de combate à corrupção, quando, por exemplo, foi lançada com grande pompa e circunstância, com a entidade de transparência, com o ENAC, etc., são organizações muito pequeninas, com 3 ou 4 pessoas, e, portanto, não são essas que representam um orçamento de Estado que excede os 130 mil milhões de euros. E, portanto, o que acontece aqui, de facto, é a organização das instituições, e ela tem que ser transversal a todas as organizações, sejam autarquias, direções centrais, etc., e aqui tem que ser uma questão de um compromisso, mais do que um tema de que vou tirar daqui, e, obviamente, hoje os sistemas de informação, eu achei piada quando o PRR foi lançado e que dizia que com 400 milhões para o sistema informático, da segurança social e das finanças, todos os anos o Estado desenvolve sistemas informáticos, faz parte, é uma comodita, faz parte da competência em investir em inovação, e os sistemas informáticos, isto hoje são situações que os Estados têm, estão de recursos destas da informação, pode ser usada no combate à informação, e essa é uma competência que pode ser feita, e o Estado já mostrou que tem algumas competências de data science, por exemplo, a encontrar fraldos fiscais, e, às vezes, no pequeno incumpridor, às vezes esquece-se do grande. A mentalidade, de facto, é uma cultura, há uma mentalidade do roubo a mais fácil, também já tive essa abordagem várias vezes, olha, estes são todos iguais, e esta generalização, e, portanto, há aqui uma amplificação de cidadania, e, por isso, está uma agenda... Governamental, e que vai ser objeto de discussão. Dar nota que a TI Portugal participou na consulta pública deste pacote legislativo, nós atendemos que o pacote legislativo tem coisas boas, algumas delas já são continuação do processo anterior, mas que não tiveram concretização, portanto, no fundo, são... Vamos fazer agora o que não fizemos, mas, mesmo assim, fomos exigentes, e lançámos na nossa consulta pública um conjunto de recomendações, de 12 grandes capítulos, onde damos contributos positivos e construtivos para a melhoria desta agenda de combate à corrupção, que, por sua vez, será agora objeto de discussão pública, e apelamos a que o Governo possa atender às nossas recomendações, e depois os partidos com assento na Assembleia da República possam debater sobre ele, e ele vai ser, obviamente, deslado de forma faseada. Portanto, temos aqui uma agenda para o futuro. Tivemos uma ENAC 2021-2024 que falhou, e aqui que nasce a necessidade de um observatório, porque, de facto, houve aqui uma grande entusiasma em 2021, com uma agenda para 2024, e, passado 4 anos, pouco ou nada se percebeu de qual foi a execução desta estratégia, mantemos complexos megaprocessos, a entidade de transparência ainda não teve nenhuma ação, a MENAC não tem recursos, os códigos de conduta ainda estão numa fase iniciada, a administração pública ainda está numa fase multimilionária, e, portanto, há aqui um conjunto de situações que foram restantes, não havia, como disse bem a Suzana, não havia metas mensuráveis, não havia planos de ação, não havia percepção de como é que poderíamos avaliar isto, faltava uma entidade que acompanhasse esta monitorização. Esperemos que a próxima agenda, de facto, seja diferente, e é nisso que nasce o observatório, que foi bem já discutido, quando lançaram os partidos políticos, o José Mendes Bota lançou esta iniciativa, esta ideia, num debate, ela foi bem acolhida pela direção da TI, de facto, fazemos este cortino. Antes de mais, só pedimos um apelo, porque fazer este observatório é um processo complexo, é um processo que vai obrigar a que tenhamos um acompanhamento regular, não só das propostas dos partidos políticos, mas também daquilo que está em debate na Assembleia da República, e depois da sua monitorização consequente, é preciso registá-lo e acompanhá-lo. E para isto lançámos uma pequena experiência, que também, para apoiar esta iniciativa da TI, uma pequena experiência, que é o lançamento de um pedido de crowdfunding, através de uma plataforma de crowdfunding, para gerir esta agenda. Eu pedi à Maria que pudesse passar o filme da apresentação deste observatóriozinho, dois ou três minutos, só para perceberem o que é que a iniciativa está a procurar. Isto aqui, antes de passar o vídeo, só dizer que isto é a plataforma de crowdfunding, onde temos aqui o observatório, e, caso vejam, ainda têm 13 dias para apoiar esta campanha. E agora sim, vamos passar o vídeo. Se puderes pôr o som, se faz favor. Creio que... Isto é uma opção do Zoom que permita... Partilha, quando fores partilhar, tens de partilhar o áudio também. Partilhar o áudio, sim, sim. Quando partilhas, é isso, é isso. Ok. Estou aqui a tentar, mas não estou a conseguir. O melhor é despartilhar e voltar a partilhar. Pois. A mim, não sei. Pode ser que funcione em todo o caso. Porque provavelmente é quando partilhas que aparece lá uma opção. Isto tem um tique para partilhar o áudio também. É isso, sim. Ah, ok. Obrigada. Sim. Obrigada. Agora acho que já estão. Agora acho que já estão. A Ti Portugal é uma iniciativa da Ti Portugal lançada em 2024. Este observatório terá como objetivo principal acompanhar e analisar as iniciativas dos partidos políticos e do governo, no combate à corrupção. A Ti Portugal apresentou o seu caderno de encargos para as legislativas 2024, bem como em 2022, com um conjunto de medidas que considera fundamentais. Para um país mais íntegro, mais transparente e livre de corrupção, será também referenciado no observatório. Através desta campanha de engariação de fundos, confiamos conseguir engariar um valor mínimo de 6 mil euros que será utilizado para a construção do observatório. Com a criação de um portal para registro e unigarização das medidas anti-corrupção e para a sua disponibilização pública. Muito obrigado pelo teu apoio. Bom, a ideia aqui é criarmos então um portal onde vamos registrando todas as promessas que vão sendo aprovadas, desladas e aprovadas, e depois vamos registrando também o que é que está a ser feito acerca dessas promessas, o seu estado de execução. Para que também haja alguma visibilidade de que foi mais uma promessa sem resultados, ou foi uma coisa que ficou apenas no regulamento ou no diploma, mas depois não foi transposta para a ação e, portanto, não teve consequências. É preciso também ver esse acompanhamento para que esta própria agenda, que vai agora estar a ser discutida, bastante ambiciosa, desde a regulamentação do lobby a outras dimensões, numa altura em que existem vários sistemas informáticos na administração pública que permitem esse descortínio, desde o registro de interesses, o Algovo, este novo registro de interesses, a plataforma nova da entidade de transparência. Portanto, para quem da sociedade civil tiver-se a possibilidade de poder ver esse acompanhamento, também poderá fazer este descortínio público. É isso que queremos fazer na TI. Susana, como é que tu vês a possibilidade de um observatório destes e até que recomendações e propostas, expectativas, achas que isto pode gerar e a utilidade que pode gerar num tipo de iniciativas? Que sugestões é que recomendarias para acompanhar esta próxima agenda face à frustração da anterior? Bem, são perguntas difíceis para mim. Eu acho que, eu acho mesmo que há uma multiplicação de anúncios, e lá está, todas estas entidades, entidade de transparência das contas dos partidos, e havia o Conselho de Prevenção da Corrupção, que depois devia ter sido, devia ter desaparecido quando foi criado o MENAC, mas depois ainda demorou um bocado de tempo, e depois, nem sei muito bem como é que isso está, mas ainda há pouco tempo, quando eu tinha visto, ainda havia o site do Conselho de Prevenção em Digestia, e depois há os planos de prevenção da corrupção, a quem é que se aplica, ou aplicam-se ao setor público ou ao setor privado, enfim. Há tanta, quer dizer, por exemplo, e também temos a Estratégia Nacional Antifraude, que também é outro domínio, portanto há tanta coisa, não é? Há tantas siglas, tantos nomes, tantas entidades, que é muito fácil para qualquer pessoa, mesmo para quem se interessa por isto, depois há, lá está, por exemplo, as recomendações da Greco, portanto recomendações várias e tradicionais, os relatórios do Estado Direito da Comissão Europeia, mesmo para quem se interessa por isto é muito fácil ficar perdido, muito fácil passar três meses não ter olhado, é para o que aconteceu entretanto, já foi, será que já arranjaram o SED, será que já arranjaram o Presidente para aquele órgão, para o outro, enfim. E, portanto, será que já fizeram uma reorganização, será que já conseguiram olhar para as recomendações da Greco com olhos de ver? E é muito difícil, porque realmente, digamos, o espaço em que nos movemos, em termos de medidas, em termos de entidades, em termos de meios, em termos de recomendações de diferentes instituições, é extremamente entrópico, é mesmo muito, muito, muito entrópico. E o que eu, como eu vejo este observatório, eu vejo isto como uma espécie de guião, ou seja, é oferecer às pessoas, olha, eu não, eu sei que vocês não têm tempo para mastigar esta informação toda, e aqui está, eu mastigo para vocês, e eu acho que, sobretudo, enfim, eu vejo com mais dificuldade que isto chegue a toda, enfim, aos milhões de eleitoras e eleitoras portuguesas, vai certamente ser útil para pessoas que têm um interesse específico nestes temas, mas, sobretudo, entrando pela porta da comunicação social, portanto, eu acho que é muito importante, pois, é que os jornalistas, de facto, usam isto como instrumento de validação, desde logo, ou seja, a ministra acabou de fazer um anúncio, deixa-me lá ir ver o que é que diz este observatório, e também instrumento de trabalho, por exemplo, para prepararem perguntas, enfim, entrevistas, intervenções em conferências de imprensa, eu vejo isto como, ou seja, mais, lá está, portanto, chegando mais a estes intermediários que são muito importantes, não é, do sistema, e eu acho que eu vejo isto com bastante potencial para permitir, de facto, para nos permitir navegar neste mundo que, de facto, é muito entrópico, a única adjetiva que me vem à cabeça é esta, é a entropia do sistema, e este observatório, se for bem feito, se for fácil, de fácil consulta, se tiver um interface que torne aquilo, fazer cruzamentos, não é, permite fazer cruzamentos com datas, não pode ser um repositório de PDFs, não é, portanto, um repositório de PDFs não serve o propósito, tem que ser uma coisa que permita que a pessoa procure, por exemplo, por datas, o que é que foi criado nesta data, quanto tempo é que demorou a ser criado, não é, que tenha também indicadores de preferência da produtividade, por exemplo, o MENAC, quantos relatórios ia haver o relatório anual, da última vez que eu devo conversar, quando estive a dar a usar a tarde toda, eu não tive tempo, era um dos objetivos do meu dia, mas a última vez que eu verifiquei ainda não tinha produzido nenhum, portanto, tem que ser realmente uma coisa de, no fundo, eu penso isto, só já me vou calar, mas eu penso isto como, enquanto economista, digamos, se eu sei de alguma coisa, acho que é a capacidade de políticas públicas, penso isto nesta trilogia que nós costumamos pensar do input, do output e do outcome, não é, eu acho que se vocês já tiverem só os inputs, que é, no fundo, se os tipos têm ou não têm os quadros completos, não é, se têm ou não têm edifícios, se têm ou não têm, enfim, recursos, o orçamento, que orçamento é que têm estas diferentes entidades, isso é o input, e depois os outputs, que é, lá está, quantas contraordenações é que houve instaurado, não sei se é o número 7, desculpa, Tereza, devo estar a dizer disparados, mas não sei se é multas ou o que é que é, que o NAC tem capacidade de fazer pagar às instituições que não têm o plano de prevenção da corrupção, quantas é que fez, não é, quantas é que auditou, quantas é que foram sancionadas, quantos relatórios é que pôs para fora das suas obrigações, isso são os outputs, eu já não estou a pedir para irmos aos outcams, que era depois olhar para estes indicadores do Luís e da Suzana, coroado, e daqui a 5 anos, e ver se, de facto, isto melhorou a corrupção em Portugal, no sentido de a tornar menos, enfim, ao menos a percepção das pessoas, mas eu acho que só tiverem isto, inputs e outputs, já é, já é um, já é um enorme contributo, que permita a quem tem interesse de ter ali uma coisa rápida, de consulta rápida, que permita cruzar meia dúzia de informações e poder preparar uma intervenção estruturada sobre isto, e lá está, e evitar estas coisas, como o Governo mandava dizer que tem estratégia nacional antifraude, quando não tem, como a Ministra, quando saiu, a Ministra do anterior Governo, quando, por exemplo, fizeram cá fora o relatório do Greco, a vir dizer que aquilo já estava desatualizado, esse tipo de coisas, era importante haver mais de nós a espernear, quando essas coisas acontecem, e se vê que não, que de facto não é assim, mas devido à entropia do sistema, isso só vai acontecer se vocês, no fundo, o que vocês vão fazer é, vão preparar a papinha, não é, para as pessoas irem lá depois e poderem usar isso, pronto, é assim que eu vejo o observatório, assim... Há pouco, e antes de passar a palavra eventual, peço pela que quem queira participar, por favor que levanta, que dê a sinal, levanta a mão, aqui no Zoom, mas antes de passar essa palavra a quem queira participar, só dar nota de uma última pergunta. Há pouco fez bem evidenciar o conjunto enorme de entidades que hoje regem o escrutínio nesta matéria da governança da administração pública, do combate à corrupção, falou na entidade de transparência, entidade de desculpas das públicas, entidade homenaxe, etc., outra entidade de fraude... Bom, se de facto se houvesse quase como uma autoridade única que pudesse centralizar todas estas competências, no sentido de compilar, até que ponto deve ser a sociedade civil a fazer o próprio, independentemente do seu papel normal de escrutínio como sociedade civil, que é sempre positivo, mas é de pouco não devia haver uma entidade da administração pública que fosse capaz de monitorizar de forma central toda a estratégia da agenda anticorrupção e de boa governance, nomeadamente num quadro de governance, não só num combate à corrupção, até para a própria deficiência e dos objetivos de bom funcionamento do próprio Estado. É possível haver uma entidade que se auto-monitorize o próprio funcionamento do Estado de forma independente ou essa dependência terá sempre condicionada e terá sempre que ser relatórios externos da Greco ou da Amnistia da Cedila a fazer um próprio auto-escrutínio? O Estado não é possível se auto-monitorar, auto-regulamentar? Essa pergunta é para mim? Estou a perguntar, sim. Ah, Paulo, eu estou só a ter perguntas difíceis. Quer dizer, é possível criar organismos genuinamente independentes, como, por exemplo, eu diria... Mas se não são 50, que se houvesse um a que centralize. Não, tem que ser um, mas se não, não, eu estou a pensar, por exemplo, no Conselho das Finanças Públicas, não é? Sim. Foi algo que nós não tínhamos no nosso ordenamento institucional e que, de facto, é uma entidade credível, independente e que escrutina, neste caso, enfim, os cenários que o Estado tem para as contas públicas, a sustentabilidade das contas públicas. Eu acho que isso é... Portanto, é possível. Ou seja, é possível criar no âmbito desse ator público entidades genuinamente independentes, mas que têm de ser estatutariamente... Autónomas. Autónomas, não é? Ou seja, têm de ser muito bem feitos pelos estatutos. E pronto, mais uma vez aí a Tereza é mais competente. Há aqui várias pessoas mais competentes do que eu para pensar nisso. E que depois, efetivamente, façam esse trabalho. Agora, claro que isso nunca é... A multiplicação é dividida para reinar. Quer dizer, isso parece-me evidente. Até porque, depois, cada uma daquelas pessoas gera um micro-orçamento. Não consegue implementar nem sequer o mandato pequenino para o qual foi, digamos, incumbido. E, portanto, isso tinha de ser, de facto, uma espécie de uma mega-entidade que, no fundo, vamos lá, mais semelhante ao Conselho das Finanças Públicas. Que eu acho que o MENAC podia ter tido essa ambição. Mas, quer dizer, claramente não teve. Até ver, não é? Até ver, praticamente, aquilo não existe. Não existe, não existe. Lá está, o Conselho de Finanças Públicas, periodicamente, aparece-nos no feed de notícias. O Conselho de Finanças Públicas olhou para as previsões do Governo para os próximos cinco anos, pronto. Ou fez uma chamada de atenção relativamente à despesa não orçamentada, não sei o quê. Até agora, o MENAC não ouvimos a fazer nenhuma chamada de atenção. Não quer dizer que não venha a acontecer. Eu acho que isso nunca dispensa, e neste domínio da corrupção, obviamente, não só o olhar externo, eu acho que o olhar externo é muito importante, de pessoas que não... Lá está da Greco, ou das Nações Unidas, ou da Comissão Europeia, que, no fundo, são... é feito por pessoas, em princípio, que estão completamente desligadas de qualquer sistema de mecanismo de incentivos perversos que haja internamente num país muito pequeno e onde este tipo de mecanismos perversos é necessariamente mais problemático do que em países grandes, onde, digamos, os mecanismos de cooptação das elites, etc., são muito mais... pronto, são muito mais perversos. O país é pequeno, é o que é. E também não dispensa, quanto a mim, este trabalho da sociedade civil. Agora, eu acho que o Estado não está a fazer a sua parte, desse ponto de vista, parece mais ou menos evidente que vão fazendo umas coisas, enunciando, enunciando, criando, criando, mas sem, de facto, depois dar substância e, de facto, implementar. Pois, e às vezes falta-lhes a autonomia administrativa e financeira para poderem tomar decisões, não é? Claro, não tem, não tem orçamento próprio, não desaste. E depois, só ainda era a quantidade de transparência, por exemplo, foi fundada em 2019, estamos em 2024, legalmente, e ainda pouco ou nada trabalhou, e não sei se já está a funcionar a plataforma para o registro, por exemplo, que ainda não. E, portanto, passaram-se cinco anos de... A única coisa que fez até agora foi dificultar o acesso, não é? Exatamente. Bom, eu... Ou seja, pronto, isso até... Olha, até por causa... Desculpa, estava a ser injusto, porque eu estava a dizer que não se via na hora da MENAC, no caso, mas do... Do MENAC, mas no caso, em toda a transparência, já se viu uma ação, foi dificultar, agora os juridicos têm que justificar porque é que querem ver as declarações de interesse e de património dos políticos. Exatamente. Portanto, quer dizer, é gravíssimo, ou seja, isso mostra bem que claramente não têm esse papel do escrutínio independente que podiam ter e que deve haver, certamente, estes tais mecanismos intrincados, de incentivos perversos, que nós não conseguimos perceber quais são, mas que sabemos que existem, têm que estar a funcionar aqui, porque não é possível de outra maneira. Eu já tenho aqui duas participantes. Vou saudar a Ana Coimbra e o João Paulo Batalha, que tenho o gosto de conhecer pessoalmente, ex-presidente também, João Paulo, que os parabéns, como ex-presidente da TI, também faz parte dos órgãos sociais. Eu não sei quem foi, não tive a percepção de quem foi o primeiro, mas, se me permite, João Paulo, da Comissaria pela Ana Coimbra, pode ser? Ana Coimbra, tenho o gosto de poder ouvi-la. Sim, sim. Não estamos a ouvir. Está muito a ouvir. Ok, sim, sim, agora sim. Já conseguem agora? Sim, sim. Muito bem. Eu queria, portanto, antes de mais, congratular a TI pela data que é, e é com um gosto enorme também estar aqui, e ouvir as ricas intervenções que tivemos até agora, quer do Luís, quer da Susana Peralta. O que é que eu acho que é um dos principais problemas na implementação desta agenda? É, desde logo, o próprio processo de recrutamento daqueles que deviam garantir a isenção. Nós temos uma Cresap, que supostamente foi criada para fazer com que os cargos de direção superior na administração pública fossem recrutados com base na sua competência e rigor, e o que assistimos normalmente são concursos feitos à medida para pessoas que são nomeadas em regime de substituição durante um tempo infinito, e em que colocam como critério preferencial da admissão o facto daquela pessoa já estar a exercer as funções. Portanto, isto aplica-se quer aos cargos de direção do topo, quer noutros cargos dirigentes na administração pública. Portanto, se quem já lá está dentro é privilegiado no recrutamento porque exerce a função, automaticamente ficam excluídos aqueles que possam ter competência, mas que obviamente como estão fora da máquina. E depois, nós também sabemos, e não vale a pena branquear isto, muitos dos processos de recrutamento na administração pública são feitos para regularizar situações de pessoas que já fazem parte dos organismos. E estas pessoas, obviamente, desculpem lá, vou usar esta linguagem vernacular, mas não vão cuspir no prato em que comeram. Vamos falar assim, porque é assim que as coisas são. E portanto, nomeadamente, pegando no caso dos municípios, e eu conheço pessoas que fazem prestação de serviço para municípios, há municípios que têm famílias inteiras empregos na Câmara, estão distribuídas por diferentes departamentos, um está na educação, outro está no desporto, outro está, etc. Mas quando um presidente de Câmara é eleito, trata logo de colocar amigos e familiares, portanto. Quando depois acontecem situações em que a decisão possa estar comprometida por tráfico de influências ou quer que seja, nenhum destes funcionários vai abrir a boca. Faz vista grossa porque não vai pôr em causa quem deu a mão. E de facto é uma medida essencial, como dizia o Luís, fazer uma limpeza e começa desde logo em tornar a administração pública imparcial e isenta. E essa é uma das razões essenciais conjugadas com outras, que faz com que uma implementação de uma estratégia fique pelo caminho, porque se as partes envolvidas não garantirem desde logo que os atores não são sempre os mesmos, não vamos lá. E depois, uma medida que ainda não foi implementada, que eu acho essencial, é que os cargos de direção intermédia na administração pública deviam ter também limites de comissão de serviço. E há pessoas que já são chefes de divisão e direitores de serviços há 30 anos. Isto, por exemplo, num departamento de urbanismo, que nós sabemos que é altamente permeável à corrupção, mais cedo ou mais tarde, como concluiu o Luís no estudo, mesmo o tipo que entra em Zinho, acaba por um dia ceder à tentação e meter a mão no bolo, porque vê que os outros também estão a fazer o mesmo. É só esta nota que eu queria deixar. Muito bem. A nota é que este tema do regime de substituição é um dos temas que incluímos também na nossa resposta à consulta pública, porque de facto é para muito, para muito, para muito. João Paulo. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir. Deixem-me dar primeiro os parabéns à TI, os parabéns não só quem está a segurar o barco no momento, e que conto muitos anos de vida. Eu queria tentar responder também à última questão que o Jorge tinha feito à Suzana, sobre o papel da sociedade civil e o papel das entidades do Estado. E, muito brevemente, eu acho que há um papel óbvio da sociedade civil como representante dos... como representante, ou como o próprio destinatário das políticas públicas, de discutir as políticas públicas, de escrutiná-las, e de fazê-lo de forma independente e crítica. E, por isso, um observatório, nos termos em que vocês o apresentaram, e nos termos em que a Suzana também o defendeu, que são os mesmos termos em que eu o defendo, faz todo o sentido. Agora, de facto, um observatório destes tem uma tarefa brutal, que a Suzana mais ou menos detalhou, e que não é só o descrutínio das políticas públicas e dos dados, é de recolha e organização de dados. E esse trabalho, que tem que ser feito em permanência, é um trabalho muito difícil e que torna todo o exercício deste observatório e, portanto, da organização que o sustenta, muito complexo e caro. E, de facto, esse encargo de recolha e organização de dados, ou pelo menos de recolha e produção de dados, não devia ser da sociedade civil. E, portanto, um observatório destes podia fazer-se com muito menos recursos e com muito mais facilidade e, portanto, sem dificuldades de financiamento, se os dados existissem por parte do Estado e fossem disponibilizados, e nem isso acontece. Aliás, também, esta ideia é uma ideia relativamente nova que eu saúdo, mas eu lembro-me de nós discutirmos há muitos anos na TI fazer-se uma coisa semelhante para acompanhar os casos de corrupção, ou pelo menos os grandes processos de corrupção que se vão arrastando nos tribunais e nós perdemos completamente o gasto em que fase está, o que é que aconteceu, está parado, está a andar. E esse trabalho, que será difícil fazer com políticas públicas, é praticamente impossível fazer com processos judiciais. e, portanto, isto é uma dificuldade. E queria, a propósito disto, fazer um comentário, enfim, que vai soar eventualmente um bocado populista, mas eu sempre fui um dos representantes do segmento mais populista da TI, que é, tentar dizer isto diplomaticamente, eu tenho uma grande reserva em apontar como disfunções todos estes problemas que nós temos discutido. O mau funcionamento do mecanismo nacional anticorrupção, o mau funcionamento da entidade para a transparência, que, de facto, só teve uma intervenção minimamente visível e foi a dificultar o acesso às declarações de património, tudo isto são políticas públicas disfuncionais, obviamente, que dificultam o combate à corrupção, que dificultam sequer a prestação de contas, mas o meu problema, e aqui é a opinião populista, é que eu acho que esta disfunção é uma funcionalidade de quem toma as decisões. É premeditado. É premeditado, é desenhado. Para usar o estrangeirismo, it's not a bug, it's a feature. Não é uma falha. Eu não conheço essa. Pô, deixa-me apontar. Não é defeito, é feitiço. E eu posso contar-vos, enfim, estamos numa cerimónia de aniversário, deixando-me, como um dos da velha guarda, a contar esta história, que eu acho que até já contei, já devem ter ouvido. E precisamente da nossa iniciativa em 2019, com o incidente com as eleições de 2019, para que se adotasse uma Estratégia Nacional Anticorrupção. Portanto, foi, digamos, essa a nossa campanha eleitoral em 2019, que o próximo governo, fosse qual fosse, se comprometesse com a criação dessa estratégia. Fizemos uma petição pública, que depois entregámos na Assembleia da República, pouco tempo depois das eleições, e como é de, enfim, protocolo, depois das assinaturas recolhidas, pedimos uma audiência ao Presidente da Assembleia da República, que era o Dr. Ferro Rodrigues, para irmos lá entregar a petição. Eu estava ainda na direção na altura, e nestas coisas, obviamente, não há conciliação de agendas. Isto é como nos tempos em que se pediu uma audiência ao rei. Quando o rei mandara ir, nós fomos. Portanto, marcaram a nossa audiência para uma quinta-feira à tarde. Eu e a Suzana Coroado fomos lá entregar as assinaturas simpaticamente, não ao Dr. Ferro Rodrigues, que estava ocupado, mas um dos vice-presidentes, que era o deputado Fernando Negrão. entrámos lá, por cortesia, desligámos os telemóveis para não sermos interrompidos por chamadas. Tivemos lá 20 minutos numa conversa de circunstância muito cordata, cordial, e quando saímos ligámos os telemóveis e estávamos a ver notícias de Estratégia Nacional Ante Corrupção. Até perguntámos assim um ao outro se alguém sabia que nós íamos lá nesse dia. Não. a audição para nós entregarmos a petição foi marcada para coincidir com a reunião do Conselho de Ministros em que o Conselho de Ministros anunciou que ia fazer uma estratégia anticorrupção. Portanto, capturou o tema e toda a discussão sobre o que devia ser a estratégia deixou de estar na sociedade civil e no Parlamento e ficou bem resguardado nas mãos do Governo e depois ainda fomos ouvidos o Nuno também participou nessa reunião por uma simpática professora de Coimbra mandatada em circuito fechado pelo Governo para desenhar a estratégia e fomos lá a dizer um conjunto de coisas da qual se aproveitou uma coisa e tal outra que é exatamente a mesma metodologia que o atual Governo está a utilizar. E portanto, esta dispersão de organismos esta legislação aliás, vimos também exatamente estava a dizer há pouco que a primeira coisa visível da entidade da transparência foi dificultar o acesso e vimos imediatamente a resposta política é que se calhar precisamos de rever a lei. A lei de 2019 que é o resultado de uma comissão parlamentar feita para repensar toda a estrutura de integridade política e de combate à corrupção era a comissão eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas que queria agrupar a legislação reorganizar a legislação porque estava constantemente a revelar falhas e a ser revista. Esta lei de 2019 em média é revista todos os anos tem sido revista todos os anos em média e portanto como lei a organizadora que ia resolver o problema da dispersão e da desorganização é para ir para o lixo e criou uma entidade da transparência que é mais uma a somar à entidade das contas e financiamentos políticos ao mecanismo antigo corrupção à comissão de prevenção do branqueamento de capitais portanto não é possível nós os decisores políticos estarem a cometer os mesmos erros há décadas e esses erros estarem a ser repetidos porque não ocorreu a ninguém que esteja à janeira e portanto a grande dificuldade da sociedade civil é ter que recolher a informação que o Estado não recolhe tentar organizar as instituições que o Estado não organiza e comunicar este problema de desfuncionalidade completa ou por ignorância ou por inércia ou porque os responsáveis políticos preferem correr atrás dos microfones da comunicação social do que pensar nas coisas com cabeça de tronco e membros e portanto é difícil fazer estas coisas e é difícil comunicar estas coisas porque de facto como o Luís de Sousa demonstrou depois temos um programa sério de falta de confiança que eu acho que se tornou transversal há uns anos era uma falta de confiança na vontade política de combater a corrupção hoje acho que é uma falta de confiança na capacidade do Estado se organizar e estamos a falar num dia em que estamos a assistir a imensos incêndios por todo o país porque está calor e porque as florestas não estão ordenadas e temos problemas com o Serviço Nacional de Saúde e temos problemas na educação e portanto isto é maior do que um problema de combate à corrupção embora obviamente a corrupção também campeia nesta desorganização é uma falta de confiança na capacidade do Estado de se organizar e aquelas perceções que o Luís estava a reportar sobre são na verdade a anatomia do populismo e do autoritarismo que nós assistimos e que nós fomos assistindo também no tempo de vida da TI em 2010 não via partidos políticos autoritários em Portugal com o mínimo de lastro nós tivemos estas conversas com os nossos colegas nós vimos esta onda a vir de leste para o oeste eu tive estas conversas em 2012 com colegas da Hungria na altura em que o Vítor Orban estava a voltar ao poder e em que eles diziam nós andamos há décadas a falar de corrupção e agora o assunto está a ser capturado por este tipo de política porque os cidadãos não só não acreditam nos partidos incumbentes para combater a corrupção mas já não acreditam na capacidade de organizar o Estado e portanto votam em pessoas que eles sabem que são mentirosos que eles sabem que são alrabões porque na mentira está a verdade se eu tenho um político centrista a dizer que vai resolver as coisas e eu não acredito que ele vai resolver eu não acredito que ele sequer queira resolver um tipo populista autoritário que não leva isto a sério que diz mentiras que são perfeitamente reconhecíveis mas que diz que não respeita o status quo é uma pessoa em quem os cidadãos podem sentir representados mas isto serve para tirar a louça não serve para servir o jantar nos cacos e portanto nós vamos ter esta febre a despontar em ainda mais desigualdade e violência social e quando esta febre passar vamos voltar ao mesmo problema agravado por ainda mais inércia desculpem já me estendi demasiado João muito obrigado pela tua intervenção dar nota que também de facto falaste aqui dois pesos relevantes o tema da difusão de informação de facto era bom se calhar que este observatório tivesse implícito um total de transparência e se fosse o próprio autoestado a sementidade independente autoescortinar-se e isso facilitaria de facto a tua olha da informação vai ser bastante complexa por isso é que temos que ser exatamente o que é relevante e aquilo que é menos ou há mais acessório ou menos relevante o que é left to have e o que é nice to have qualquer das formas de facto esta miscelânea de revisões de lei sistemáticas mostra o que as leis foram mal feitas ou mal pensadas porque não estavam a ser revistas as leis e de facto estas notas são muito contributos dar nota que são sete e meia temos mais duas intervenções do João e do Nuno para fecharem este debate para cumprirmos o nosso horário também terámos um bocadinho atrasados para depois só pedir à Suzana se quisesse dar uma conclusão algum comentário esclarecedente daquilo que foi dito João Fernandes penso que tiveste o primeiro e parceria-te a palavra Boa tarde a todos conseguem-me ouvir? Sim, sim Agradecer a TI pelos 14 anos do trabalho que também têm feito e pelo observatório que agora têm portanto querem criar e a minha questão era-se relativamente ao corporativismo que existe em Portugal o corporativismo é uma é uma base pela qual as instituições muitas delas que se dizem independentes se regem é um problema gravíssimo para a luta contra a corrupção e nós temos que estar a contenção em cima é um debate que não é muito feito não é feito na sociedade civil e de facto é um grande entrave para o desenvolvimento de certas leis que já estão feitas e que podem fazer a diferença eu lembro que a semana passada tivemos a audição da procuradora do Ministério do Público que esteve tão à vontade que disse o que quis portanto ninguém pode confrontar se não estava bem edificado e depois tivemos a do Presidente do Terminal de Contas que foi igual sabem que é no sítio próprio mas as pessoas bem preparadas penso que poderiam fazer um melhor trabalho e questioná-las realmente sobre aquilo que interessa relativamente a isto não tenho assim muito mais a dizer mas relativamente à lei do lobby também penso que é outra entrave que existe porque também tivemos notícias que sentes que a autoridade da concorrência aplicou multas bastante grandes ao cartel dos bancos que eu estou a despagar e muito bem e no dia seguinte sai a notícia em que eles tiveram os melhores lucros da década portanto dá para ver a relevância e do impacto que é esta sociedade portanto acho que há debates que têm que ser feitos nos sítios próprios bem preparados e a participação de todos é essencial para isso muito obrigado muito obrigado João sobre o corporativismo de facto a audiência da procuradora foi fantástica 15 minutos para falar com toda a gente Mano Cunha Rolo muito também muito parabéns também a ti fizeste este percurso bonito não a tua experiência é que está de parabéns estão-me ouvindo bem? sim um bocado com eco mas sim sim se calhar vou mudar aqui o microfone para ver se e agora estão-me ouvindo melhor? melhor melhor bom muito rapidamente até pelo avançado agora só para parabenizar como se diz não aprendi isto na escola foi já depois de ter feito a escola parabenizar a transparência e integridade e também os fundadores e todas as pessoas que participaram como associados e participam como também os órgãos de gestão e também a atual direção pela celebração deste aniversário espero que continue esta digamos esta tradição e só dizer aqui umas coisas muito enfim já precisava falar obviamente obviamente porque obviamente isto é um tema que me interessa bastante e interessa a todos nós mas só dar aqui umas pinceladas que eu acho que no que respeito à estratégia enfim nós na verdade não temos nós temos uma estratégia política temos tido algumas estratégias políticas uma estratégia política neste momento mas não temos uma política estratégica e logo aí faz toda a diferença e isto depois tem várias causas mistura-se as causas e os objetivos uma delas é que todas as estratégias ou quase todas ou todas as políticas são sempre por imposição externa provavelmente desde o ato constituinte digamos assim do 25 de Abril em que um dos objetivos do manifesto do MFA que dizia combater a corrupção provavelmente deve ter sido a única vez em que o objetivo de combater a corrupção não foi por imposição externa de resto enfim desde organismos internacionais europeus enfim e mais recentemente a União Europeia aliás a própria estratégia do governo do António Costa com a Francisca Vanduna como ministra da Justiça foi precisamente por também por imposição externa apesar de nós termos dado um contributo mas havia uma imposição externa ou seja sem estratégias políticas sem políticas de anticorrupção não há dinheiro ponto e este é que tem sido o grande digamos motor destas políticas infelizmente o digo mas é a minha é a minha é a minha opinião e está ligado com outras questões que vemos também no estudo nos estudos de corrupção nomeadamente do Luís e da Susana agora mas há aqui só também para terminar é muito importante e já foi falado a Susana já falou isso um pouco o João Paulo também que é a questão dos detalhes os detalhes fazem muito são é muito importante os detalhes mas para se perceber os detalhes tem que se ter alguma tem que se ter algumas capacidades de conhecimento de não só de capital humano de competências como por exemplo como a Susana dizia cientistas de dados e obviamente cada vez mais mas quando se está ali a dar culpa com políticos e sobretudo com políticos já nem voos as entidades públicas os detalhes normalmente são sempre muito muitas vezes esquecidos porque não há primeiro na verdade muitos não conhecem os detalhes por exemplo o lobbying está cheio de detalhes aliás basta ler o relatório portanto após o escândalo que houve e recentemente para se perceber os detalhes e os detalhes por exemplo vai-se ao ponto de dizer o que é que era uma reunião o que é que é uma reunião e muitos faziam a reunião por exemplo se fizesse a reunião no corredor já não era lobby se fizesse a reunião ao almoço no restaurante do próprio no parlamento europeu já não era já não era lobby ou seja desde a qualidade própria dos dados etc portanto os detalhes é muito importante e eu assim que falei com várias pessoas que lideravam entidades com grandes com responsabilidade enfim posso não fico não fico muito otimista nem muito sobre sobre o conhecimento das das lideranças sobre este sobre estes estes aspectos portanto e falando de lideranças também é muito importante quer a liderança liderança e gestão e que se ligue um pouco também à própria burocracia aliás enfim uma das coisas que eu acho que eu dicionaria ao estudo do Luís e da Suzana era precisamente os fatores promotores da corrupção e um deles acredito falem da má liderança enfim da má gestão e da falta de educação para a integridade um dos pronto e de outro para a outra cultura porque eu acho que isso da cultura enfim também tem é é de certo modo é também contextual de certo modo mas é também burocracia e eu até digo ao contrário quer dizer eu concordo com aquilo que o João Paulo disse mas também digo acrescento o seguinte e é um pouco a outra face da moeda que é muitas vezes há pessoas honestas que a única maneira pessoas honestas ou seja há pessoas que querem fazer as coisas certas e bem mas vêm-se envolvidas muitas vezes em situações processos decisórios processos enfim socialização enfim de terem que dizer nem terem que dizer nada porque às vezes os processos intervêm nem são elas próprias que decidem mas que se vêem em situações cinzentas e algumas até conflituosas aparentemente conflituosas mas que não enfim mas a burocracia que está montada proporciona que essas pessoas depois venham a ser até muitas vezes percepcionadas como têm feito algo mal e muitas vezes não fizeram nada de errado simplesmente estavam lá portanto e isto para a percepção é horrível é um efeito colossal e na administração pública quem trabalha na administração pública sabe o efeito que isto que isto tem e não é só ao nível das altas direções públicas também ao nível das outras lideranças intermédios bom mas enfim outras coisas havia por dizer mas tira por outra oportunidade só o essencial é de facto longa vida à transparência e integridade e que continua ainda mais forte do que aquilo que nós temos visto será bom sinal parabéns a todos muito obrigado Nuno sempre um gosto uma pessoa com um enorme gosto de trabalhar ali assim como João Susana queria que então Susana Peralta se pudesses fazer um fecho com a tua opinião sobre algum destas notas que foram falámos aqui do regime de substituição da Cresab deste do do defeito de um ser feito de ser feitio na administração pública de que só os o driver de combate à corrupção tem que vir do exterior porque a motivação e não é genuíno e isso gera percepções erradas sobre de facto o interesse legítimo destas medidas são colocadas as pessoas não acreditam acham que isto é por imposição e portanto não é genuíno e portanto não vai resultar sobre o corporativismo que afeta desde as entidades mais a quem compete defender a justiça a outras mais abrangentes portanto há aqui um conjunto enorme de notas que foram complementadas e eu não sei se em dois minutos ou três minutos conseguires consolidar algum comentário adicional que pode-se trazer e acima de tudo acabarmos em beleza esta simpatia obrigada esta iniciativa eu acho que todos os comentários todos os contributos foram muito importantes e o que mostram sobretudo quanto a mim é que o problema digamos está muito está muito arraizado numa certa cultura política numa cultura de funcionalismo público e também numa cultura cívica de fazer as coisas ou de maneira de fazer as coisas e isso torna ainda mais difícil este trabalho agora o que eu acho é que na administração o que eu acho não que eu tenho a certeza é que na política há pessoas sérias e gostam de fazer as coisas de maneira transparente na administração pública isso também existe e também certamente existe na sociedade civil e certamente no quarto poder que é o jornalismo e portanto lá está este instrumento que a transparência internacional quer criar nos seus 14 anos vai ser muito importante porque vai permitir a essas pessoas com um investimento de tempo inferior porque as pessoas são muito ocupadas de irem buscar de irem buscar elementos para poderem pelo menos argumentar de maneira convincente e eventualmente chamar a atenção para desfuncionalidades agora eu sou muito sensível à questão que foi aqui levantada do funcionalismo público e da Cresapo ou seja de facto a fragilidade do nosso funcionalismo público e designadamente dos altos quadros da administração pública e o facto de nós não termos verdadeiramente dessas pessoas estarem dependentes de nomeações políticas e basta ver quer dizer o que aconteceu agora com a mudança do governo as cabeças que têm enrolado isso de facto cria incentivos perversos ou seja os incentivos venham advenham para ser mais certa no uso do verbo dos interesses que nós temos de servir para termos algum sucesso na vida e de facto acho que a nossa função pública e designadamente ao nível dos quadros mas não só está muito pronto até esse problema grave e eu não sei não sei muito bem como é que isso se resolve mas lá está eu acho que não é só deles por isso também eu acho que este olhar o olhar externo também é muito importante não é? por isso é que nós termos a sociedade civil ou seja a TI que é independente termos termos organismos internacionais olhar para isto e criarmos estes instrumentos para irmos de alguma forma empoderando quem apesar de tudo talvez com menos poder ou talvez com incentivos mais inquinados possa ter aqui um instrumento que facilite a sua tarefa pronto isto é um caminho vagaroso mas eu acho se eu acho que isto vai dar se eu acho que Portugal está num caminho de uma maior de uma promoção de uma condução de negócios públicos mais transparente eu acho que não quer dizer acho que não acho que talvez sim mas quer dizer tão lentamente tão lentamente mas parece que sim não estou a dizer que estamos aí no mau caminho acho que não sou assim tão pessimista mas a que velocidade é que lá vamos chegar não sei vejo as pessoas demasiado complacentes com uma maneira de fazer que não nos devia satisfazer já agora eu queria só responder finalmente relativamente à questão dos recursos ou seja é evidente que a corrupção a corrupção sorve recursos da economia e portanto desse ponto de vista como é evidente nós combatermos a corrupção liberta recursos da economia para a saúde para melhor saúde para melhor educação para melhor combate à pobreza e tudo isso agora para melhor administração interna e tudo aquilo que nós quisermos agora no curto prazo isso é uma visão de longo prazo médio e longo prazo no curto prazo para nós termos um combate para nós dotarmos estes mecanismos estas entidades existentes no nosso ordenamento dos recursos necessários para poderem fazer um efetivo combate à corrupção a efetiva prevenção da corrupção temos de buscar esses recursos temos de contratar pessoas temos de dotar de meios de sistemas de informação e isso tudo exige dinheiro portanto temos de ir buscar lá a algum lado se não for retirar a outro os domínios de discussão do Estado tem que ser aumento de impostos isto era para responder àquela tua questão inicial eu por acaso sou data scientist e hoje em dia a minha área é uma área de modelos e hoje em dia a informática é muito potencial e está mais barata portanto há a possibilidade de fazer-nos mais com menos mas os recursos humanos estão raríssimos a verdade é que o Estado abre concurso e não consegue quer dizer a verdade é essa certo mas existe existe um investimento de muitas centenas menos anual em sistemas informáticos é saber gerê-los e saber fazer-se de forma racional não e fragmentados também e redundantes muito redundantes sim redundantes a fragmentação gera redundância eu também estive na administração pública estive lá há poucos anos já livrou quatro anos felizmente acho que não foi daqueles que fui não fui o filtrato mas sei que há muita redundância e inocência e é possível poupar e sem abdicar desses investimentos estratégicos para a saúde e para a segurança e para a educação e garantindo a corrupção o combate à corrupção muito bem agradeço a todos estamos já para lá da hora foi um gosto e um uma honra para mim estar perante vós e termos tido estes assuntos parabéns até aí Portugal 14 anos espero que chegue aos 28 não será com certeza comigo será com outras outras pessoas que estarão cá a dar folga à peça e que os 28 anos já estará muito pouco para fazer porque já está tudo feito e portanto o nosso papel já estará a ser cumprido isso era muito bom sinal esta é daquelas associações que quando morrer pode ser por um bom sinal quer dizer que está tudo feito nunca será isso será uma será uma utopia mas é a utopia que faz mover as pessoas muito obrigado a todos e esperemos que que a equipa do Luís do Luís que o Luís tenha uma alegria hoje fotogolística também esses malandros obrigado a todos até a próxima ação com o Luís